Eu queria falar com vocês, vocês que curtem aquela barbona grande e tal, uma barba estilosa, hoje vem se falando muito de visagismo e tal, e o que é legal pro teu rosto. Então é fundamental, né? Poucas pessoas vão concordar com isso, mas existe o visagismo e também existe o que você gosta, às vezes tipo assim, olhando pra você, talvez o seu rosto até não combine com aquilo, cara, mas e se você criou uma identidade que você curte com uma barba grande? E aí, pra qual lado você vai? Então existe muito um ato que pouco se fala agora, existe o visagismo, mas também existe você entender e você ver a personalidade do que o cliente quer, porque a resposta final, cara, você pode dar ali uma ideia, igual nessa barba mesmo que a gente fez aí, dá uma olhadinha nela, cara, eu troquei uma ideia com o cliente ali e tal, e eu fiz o que ele queria, baseado também com o visagismo, então eu consegui entregar um trabalho 100% do que ele queria, ele não queria diminuir a barba, mas ele queria também dar afinada no rosto, entendeu? Então foi um conceito aprovado pelo cliente, isso é fundamental. E hoje, às vezes, talvez você está estudando o visagismo, mas você está focando só no que você acha, então o visagismo não é só o que você acha, é um conceito de uma conversa do barbeiro ou do cabeleireiro com o cliente, pra que tenha um melhor resultado. Pega essa visão aí que eu tenho certeza que o seu resultado vai ser top. Olha esse vídeo, valeu! Tchau!